Aqui pessoal, o que buscamos em casa, fazem Estamos aqui com o nosso amigo Chuka Chuka aqui ó, vendo aqui esse Olha o homem aí, Bolsonaro Está certo Chuka, e essa bicha de que ano? 1979 Eita, eu vou até afastar que a bicha é grande Caramba Isso aqui é relíquio, isso aqui é tudo Já deu dirigido